Hoje, às 10 horas da noite, mais uma webaula aqui no YouTube. Dessa vez, falaremos sobre o capítulo 7, o gabinete do ódio, do livro E daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Se você não tem a sua versão, você pode comprar a versão digital na Amazon Books, o link está aqui na descrição, ou lá no Clube de Autores, o link também está aqui na descrição. Dê preferência pela versão digital, porque você já vai poder começar a ler imediatamente e acompanhar esse capítulo, que é um capítulo muito legal e você vai entender muito bem porque o gabinete do ódio é o principal ativo do governo Bolsonaro. Então venha participar dessa nossa aula, venha se politizar, venha ajudar com os nossos estudos e traga mais um amigo, um conhecido, para participar junto conosco. Porque nós sabemos que aqui é uma comunidade de reflexão e fica mais forte à medida que mais pessoas acabam se juntando a nós. E quem parece que está ficando cada vez mais fraco é o presidente Bolsonaro. O Josias de Souza, da UOL, ele percebeu algo interessante que a gente aqui já vinha falando. Nessas últimas três semanas, parece que tem ficado difícil falar sobre Bolsonaro. É só você começar a reparar os assuntos dos últimos vídeos, das últimas três semanas. Claro que são muitos vídeos, que nós fazemos três vídeos praticamente por dia e mais as lives, então vai ser um conteúdo muito grande para você pesquisar. Mas se você começar a ver, as notícias envolvendo as polêmicas de Bolsonaro, elas praticamente terminaram. Bolsonaro já não fala mais nada. Ele já não para para interagir com os seus apoiadores. As lives estão ficando cada vez mais curtas. E ele que acreditava nas palavras do Josias que iria jantar o STF, agora quer jantar junto com eles. Porque há um medo muito grande, há um abatimento muito grande por parte do presidente com toda essa história envolvendo Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. O presidente já estava preocupado com o avanço do inquérito das fake news e também o avanço do inquérito para saber quem que estava patrocinando, financiando as manifestações golpistas que ocorriam nos finais de semana. Manifestações que apoiavam o presidente também pediam fechamento de congresso e STF. Os dois inquéritos do STF acabariam descambando no Carlos Bolsonaro. Também era possível um outro inquérito, esse junto ao TSE, para avaliar a cassação da chapa de Bolsonaro. E além desses dois problemas, nós temos agora Fabrício Queiroz, que é um problema de Flávio Bolsonaro. Então o presidente está sendo atacado em várias frentes e isso, claro, faz com que ele fique retraído. Para não chamar tanta atenção. E o que ele menos quer nesse momento é chamar atenção. Por isso que falou estar de saco cheio do Frederico Assef. Porque o Assef tem falado direto. E o que Bolsonaro menos quer é atenção. E o Josias fala o seguinte. Brasília convive com uma novidade, o abatimento de Bolsonaro. Quem esteve com o presidente nos dias que se seguiram à prisão do amigo Fabrício Queiroz encontrou-o ressentido e aquado. O temperamento continua corrosivo. Irrita disso, ele capricha nos palavrões. Mas já não exibe o sentimento de invulnerabilidade que ostentava há algumas semanas. O presidente vive uma fase decisiva. Pode redirecionar o seu governo ou conservá-lo no caminho do brejo. Esse é um tema da coluna de vídeo de hoje. E eu vou deixar a coluna do Josias aqui na descrição para que você possa ver o vídeo dele. E por que ele já não ostenta mais aquele sentimento de invulnerabilidade? Porque nós precisamos saber o que dava esse sentimento a Bolsonaro. Sempre foi o seu apoio. 30% da população o apoia desde abril do ano passado. É um apoio considerável. É um apoio consistente. E é um apoio que o blinda de qualquer tipo de crítica. Só que essas pessoas, como nós falamos no livro, elas precisam ser guiadas. E o guia desse apoio de Bolsonaro é justamente o gabinete do ódio. O gabinete do ódio que dá as diretrizes, dá as direções que os apoiadores de Bolsonaro precisam tomar. Com o gabinete do ódio ameaçado, os apoiadores, vai falar milícia virtual, mas poderia ser meio pejorativo. Os apoiadores de Bolsonaro, eles ficam perdidos. Ah, mas na internet só tem robôs. Não é bem assim. Há uma parcela de robôs e há também uma parcela de componente orgânico, que são usuários reais. E esses usuários reais, com o gabinete do ódio ameaçado, ficam perdidos. E por outro lado, os próprios apoiadores do presidente começam a ficar reticentes com ele. Poxa, e a pandemia? Meus parentes estão morrendo? E os 600 reais você vai cortar? Fabrício Queiroz está preso. Você vai continuar apoiando Fabrício Queiroz? São perguntas que Bolsonaro está com medo de respondê-las. Por isso que deixou de comparecer ali no cercadinho. Porque no cercadinho ele não tem mediador. Não há alguém para filtrar o que os apoiadores vão falar. E ele já foi fustigado duas vezes. Tudo bem que uma delas foi uma pessoa ligada ao MBL. Então foi algo proposital. Mas em um outro episódio, duas pessoas questionaram o presidente. Dois apoiadores dele questionaram sobre alguns tipos de conduta ali, sobre alguns projetos. Ele falou assim, olha, vocês estão me cobrando. Se for para cobrar, eu não vou vir mais aqui. Então ele não tem respostas para as perguntas que os apoiadores dele querem fazer. E para piorar a situação, para algumas respostas, para algumas perguntas no caso, ele teria que sacrificar o próprio filho. E nós sabemos que o presidente e os filhos são um só. No começo do caso do Coaf, lá atrás em 2018, eu falava para vocês que Bolsonaro poderia jogar a culpa nos filhos. Jogar a culpa nas costas do Flávio. Ele perderia os anéis, mas ficariam os dedos. Mas eu não sei se Bolsonaro é de fato capaz de fazer isso. Porque ele e os filhos se transformaram em algo único. E atacar os filhos provoca essa melancolia em Bolsonaro. O presidente está abatido e talvez pode ser também abatido. Temos que esperar os próximos dias, temos que esperar os próximos desdobramentos. E nós iremos acompanhar tudo isso aqui no canal. E eu conto com a presença de todos vocês aqui. E me seguindo também lá no Twitter. É arroba Profileo Oficial. Compre também o livro. Vamos nos politizar. Porque juntos nós mostramos que temos condições. Conseguimos, pelo menos, reduzir as polêmicas de Bolsonaro. Apenas saindo nas ruas nos últimos finais de semana. E nem foi um número tão considerável assim de pessoas. Mas já fizemos Bolsonaro sentir que ele não está tão confortável ou invulnerável como ele pensava.